Uma visita de cortesia para estreitar a parceria entre as instituições. Assim foi o encontro do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jefferson Andrade, que recebeu no gabinete da presidência o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Ricardo Múcio, que ressaltou a importância da aproximação dos órgãos públicos. Nós assumimos o dia 1º e agora viemos fazer uma visita de cortesia ao deputado Jefferson Andrade e teremos obrigatoriamente situações institucionais, oficiais, e abrir esse caminho do diálogo, do conhecimento. Então vim aqui efetivamente para esse encontro com o deputado, justamente para isso, para diminuir os caminhos institucionais. O presidente da Alesi destacou que a parceria entre as instituições é essencial para o bom funcionamento da máquina pública. O presidente Ricardo é uma pessoa agradável, está representando agora um dos poderes mais expressivos e que a gente respeita muito, que é o Tribunal de Justiça. Fiz questão de primeiramente visitá-lo, mas ele fez questão de vir visitar a casa do povo sergipano. E eu fico muito alérico, como a gente foi ontem no Ministério Público também, de dizer que as portas da Assembleia estão abertas, o diálogo está aberto, a independência dos poderes está aberta, mas a gente que sabe que os poderes precisam de harmonia. Então a gente vem aqui receber a visita hoje do TJ, como fizemos ontem no Ministério Público. Esperamos também visitar brevemente os outros poderes e outros órgãos, para que a gente possa levar a mensagem da casa. E os seus órgãos também tragam a sua mensagem e a gente fica muito feliz em dizer que o povo sergipano é que agradece. E os seus órgãos também tragam a sua mensagem.